Assunto Neatohú se adjunto com o comissário Kaku Luiz Oliveira Sampaio bem-heira realiza atividade e competição para estudante de Faculdade de Economia, UNTL. Luiz explica durante a TINAN-SANUR, NELARAN, SIDAUK IA LEI NEB PRÓPRIO, CONABÁ ANTICORUPCÃO. TAMANECAXE CONTINUA, CARBA, CÓDIGO PENAL, HANESSAN BASE LEGAL, RODIHALOSIRA NECNAR. CÁ, CÁR BA, ITANINIA CODE PENAL, ARTIGO SER NABEI, KULIYA KONABÁ, CRIME Y EXERCISO, FUNÇÃO PÚBLICO NENIAN. N Dé CAPÍTULOIDA KULIYA KONABÁ, CRIME SERE RELEVANTE, CORRUPCÃO NÉS, ABUSO PEER, PECULATO, PECULATO DE USO, CRIME PARTEISCIPAÇÃO NÉ ECONÓMIO E NECÓSIO, VOA SER NABEI. Então, durante o ano, cada artigo aprovizou o ambiente, o âmbito limitado, a criação de crime é a terceira categoria. Então, é isso que o Parlamento Nacional, agora é o ano de 2019, em 2019, mas a gente espera que, em 2020, se estabelecer o projeto de lei anticorrupção nessa prioridade relativa, e que, em 2020, se estabelecerá. A lei anticorrupção, horas negrada, o que se baixa e a Comissão ao Parlamento Nacional deve tratar assuntos constitucionais, não justiça, deve serrala a confirmação com a entidade relevante Sira. Celestina Teles, Joânico Pinto, GMN. Legenda Adriana Zanotto